A peruta é tão boa, a peruta vai meter. Bora, 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 fico! Com o pedro é que é lixado, aquele peso todo a fazer agora. Esse peso está ali mesmo. Está também ao lado dele. Eu aproveito as suas mãos. É, assim é fácil. Anda, Gabriel! Ele vai sair mais do que ele vai passar. Vamos, Felipe! Falar um bocadinho mais de peso na barra também não fazia mal nenhum. É. Mas era ainda mais desgastado. Era por causa dos burpees, porque pousavas a barra e tinhas que saltar ainda mais. É. Além do óbvio, não é? Se ela fosse mais pesada... Já era mais. Ia cansar mais no... No show da Votovara. Mas sim, assim eles levantam a barra nas primeiras duas ruas, mas muito brincando. Era. Era! Canteiro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL